Amanheceu Tudo está certo e tem o seu valor Chegou o amor, chegou a alegria Chegou a cura do beija-flor O sol ganhou, mostrou o que eu não via Tudo está certo e tem o seu valor Estou aqui, estou trabalhando Eu vou seguindo meu coração Estou aqui, estou trabalhando Eu vou seguindo meu coração Eu vou sentindo, eu vou cantando A minha prece é uma canção Eu vou sorrindo, eu vou dançando Porque a vida é uma celebração Eu vou sentindo, eu vou cantando A minha prece é uma canção Eu vou sorrindo, eu vou dançando Porque a vida é uma celebração Eu vou anne-feição Legenda Adriana Zanotto